Agora a gente vai falar sobre o rompimento de uma adutora na avenida Mauro Ramos no centro de Florianópolis que deixou o trânsito complicado no dia de hoje e também o abastecimento de água comprometido. Você está vendo aí imagens que foram capturadas e feitas por volta do meio-dia. Ou seja, durante boa parte desta quarta-feira na capital o cenário foi caótico, porém com muita gente trabalhando. E a pergunta é, será que esse problema já foi resolvido? O trânsito liberado? A Júlia Matos está lá e vai trazer detalhes para a gente. Já foi resolvido o problema? Como é que está o trânsito agora, Júlia? Bem-vinda ao Tá Na Hora, Júlia. Muito obrigada, Cleiton. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste. Olha, o trânsito já está normalizado e a adutora da Kazan, que rompeu essa manhã aí, causou tantos problemas para a comunidade aqui no centro de Florianópolis, já foi restabelecido. Deixa eu mostrar o que sobrou aqui na rua General Bittencourt, junto com a Mauro Ramos, que é uma das avenidas mais movimentadas do centro de Florianópolis. Um buraco gigantesco foi aberto aqui para que os agentes, não só da Kazan, mas também agentes da prefeitura, pudessem ajudar a reestabelecer os canos que romperam essa manhã. A gente conversou com alguns moradores aqui da comunidade e eles disseram que às cinco da manhã o local, essa rua, já estava tomada pela água. Os agentes da Kazan começaram as atividades por volta das oito horas da manhã e o maior medo da comunidade era que as casas, os estabelecimentos, os comércios ficassem sem água. Ainda pela manhã, a Kazan informou que as atividades de reestabelecimento da água e troca dos canos seria finalizada até o final dessa quarta-feira e que ninguém ficaria sem água. Todos os estabelecimentos que têm caixa d'água teriam o seu abastecimento de água garantido. Isso aconteceu, o abastecimento de água aqui na comunidade continua normal, o trânsito também já está liberado, ele precisou ser interrompido parcialmente para que as atividades acontecessem por aqui, mas vou chamar a atenção de vocês, Cleiton, para o que sobrou desse buraco gigantesco onde foram feitas as atividades para reestabelecimento desses canos. A gente pode ver que ele foi tampado de forma parcial e a gente acredita que ainda essas semanas os agentes e as equipes retornem para fazer a parte de asfalto, para terminar esse trabalho por aqui. Vocês sabem que já tem até um carro estacionado aqui na frente, tem um carro na frente, em cima desse buraco que já foi tampado por aqui, mas ele oferece risco, ainda mais em uma rua tão movimentada como essa. Então, a previsão é que eles retornem para fazer essa parte de asfalto e finalizar de vez esse problema que essa comunidade aqui no centro de Florianópolis enfrentou durante toda essa quarta-feira. Mas, o principal medo era ficar sem água e isso está garantido. A água, ela está aí para todos da comunidade, comércio, casas, todos eles estão com o abastecimento resolvido. Volto com vocês. Tá certo, obrigado.